Olá, por um mundo mais justo, solidário e fraterno, estamos iniciando o programa Parlatório Brasília aqui na TV Pai Eterno. Fomos criados para viver com decência e dignidade e temos que exigir isso todos os dias. Hoje conversaremos com duas pessoas diferentes na idade e na profissão, mas cada uma, a seu modo, está na luta. O senador Paulo Paim, do Rio Grande do Sul, e o jovem Gabriel Fajardo, graduando de pedagogia da Universidade Federal de Uberlândia, Minas Gerais. Paulo Paim é representante do Estado do Rio Grande do Sul no Senado da República pela terceira vez. Foi deputado constituinte, sindicalista e tem uma série de lutas em favor dos trabalhadores. senador, é um prazer receber o senhor aqui. E a primeira coisa importante nesse momento que a gente precisa perguntar a uma autoridade é, como o senhor tem acompanhado essa situação dos nossos dias em que enfrentamos uma pandemia num Brasil tão confuso? Proporcionalmente, temos mais casos de mortes que a maioria dos países do mundo. Tem os Estados Unidos em primeiro lugar e a gente vem em segundo. E aqui no Brasil não chegamos no pico ainda, né? Todos dizem que o pico é lá para junho, julho. Então essa é uma preocupação primeira. no geral do vírus que ataca o que eu chamo sempre é o inimigo invisível, né? E no momento desse nós temos que estar todos unidos, independente de religião, de credo, de ideologia, se a situação é a oposição, mas infelizmente não é o que está acontecendo. Nós temos uma crise gravíssima na saúde, já estamos ultrapassando a barreira dos 10 mil mortos, já ultrapassamos a barreira dos 100 mil contaminados e o vírus avança, né? É nesse quadro que a gente se apresenta. Faça essa introdução para dizer que infelizmente estamos também com uma crise política grave também. Muitos estão aí preocupados o que pode acontecer com a nossa jovem e querida democracia, né? Eu tenho um termo que eu bati, digamos, gravei há muito tempo e digo sempre com a democracia tudo, sem a democracia é o nada. Então nesse momento em que as instituições estão abaladas, infelizmente o Palácio, o governo central não tem ajudado, não tem ajudado. Porque não é hora de fazer um debate ideológico, uma política de ódio, é hora de uma política de amor, de solidariedade, de acolhimento, de generosidade. Mas quando você começa, a cada dia que passa, se confrontar com os princípios, inclusive da saúde, a visão internacional daqueles que atuam nessa área, do acolhimento de ficar em casa, repito, dentro do possível, dentro do possível, mas também ser solidário com aqueles setores de ponta, né? Médicos, enfermeiros, os técnicos, os cientistas, que se obrigam a sair para trabalhar, né? Os agentes da anemia, os servidores que atuam nessa área, eles são obrigados, está lá na frente, nos defendendo, e nesse país falta eles ainda EPIs, máscara, equipamento de segurança, como eu chamo. Mas além disso tudo, crise econômica, na saúde, no social e essa loucura no mundo político que o Congresso está lá com 30 pedidos de impeachment. Isso já é uma demonstração da nossa preocupação. Se você perguntasse para mim, como é que você vê o impeachment? Eu diria, tomara que não tenha que ter impeachment. Esse não é o momento de impeachment, esse momento é o momento de atacar o vírus, de salvar as vidas, ter políticas humanitárias. Depois que passar a crise, bom, se debata tudo aquilo que permite a nossa Constituição, um aspecto democrático e que atenda os interesses do anseio da maioria do povo brasileiro. Senador, o senhor tem um rosário de lutas e bandeiras que é até difícil a gente escolher uma para pedir uma palavrinha do senhor, mas o nome do senhor está sempre associado à questão do salário mínimo. E nesse tempo que nós estamos vivendo, em que se fala tanto em mudanças nesse campo, qual é para o senhor a impressão, o sentimento que o senhor tem nesse momento sobre esse tema? Saíram dez irmãos e o pai ganhava o salário mínimo? Sabemos o que é isso. Calcule dez irmãos, ele ganhava o salário mínimo. Ele se obrigava a fazer plantão à noite em vigília. Vigília que eu tive é cuidando de essa ou aquela loja onde ele ganhava um dinheirinho mais para nos manter. Mas, felizmente, fiz um curso técnico, agradeço aqui ao Sistema S, ao Senai, que ali para frente eu passei de não mais vendedor de laranja, bananas e passei a ter uma profissão. Mas sei muito bem o que é o salário mínimo. Então, a nossa maior preocupação é garantir o emprego, o emprego para todos. Foi um dos autores de seguros de emprego, tenho que dar a mão à palmatória e dizer que foi uma fusão de três projetos do Serra, na época, meu e do Jorge Wecker, que é um outro gaúcho. Então, nesse momento, o que eu falo? Eu falo de salário, falo de desemprego e falo de seguro desemprego. E poderíamos falar do auxílio de emergência, na sequência, se for possível. Então, a primeira questão agora é nós manter os empregos. Infelizmente, eu vi agora uma notícia. Os Estados Unidos, que antes do vírus, do vírus, ele tinha número de desempregados mais ou menos de 2% a 3%. Era praticamente o pleno emprego. Agora ele está com 30 milhões de desempregados e recebendo os seguros de emprego. Aqui no Brasil, nós estávamos com 12 milhões, já estamos, com certeza, em 15 milhões. E há quem diga que nós vamos pagar 20 milhões. Então, calcule, se nós sairmos de 12 e for para 20, praticamente vai dobrar o número de desempregados. Estou falando daqueles que tinham ou têm ainda carteira assinada, emprego com carteira assinada. Se entrarmos no campo dos mais vulneráveis, nós vamos ver que nós temos mais de 50 milhões que vivem no mercado informal. Se pegar o informal e aqueles que vivem no mercado informal, é porque ganham algum dinheiro na informalidade. Se pegar aqueles que vivem no estado de miséria absoluta, nós vamos chegar numa soma, entre todos, a quase 100 milhões de brasileiros. Estado de pobreza, miséria absoluta e aqueles que estão no mercado informal. É esse quadro que se apresenta para nós todos. Por isso que é inevitável que vai ter que haver negociação, eu queria que fosse coletiva e não individual, em matéria de redução de jornada e redução do salário, porque não podemos apostar, no quanto pior, melhor, todo mundo desempregado. E, segundo o SEBRAE, mais de 600 mil, olha bem, 600 mil micro e pequenas empresas já fecharam as portas. Então, significa que é um empreguinho aqui, um empreguinho ali, e saber que são as micro e pequenas empresas que geram em torno de 65% dos empregos no nosso país. Então, essa é a preocupação. Claro, nesse momento em que há essa pandemia tão profunda devido ao vírus, nós temos que entender o quadro que se apresenta. E todos têm que dar, a sua parcela vão ter que dar. Nós estamos defendendo que, claro, o ideal é não reduzir o salário de ninguém. O ideal é, no mínimo, manter, então, se não reduzir, não manter o congelamento. Mas aí eu diria para vocês, podem crer que ninguém vai ganhar aumento real durante o ano que vem, senão existe a mínima possibilidade. Esse é o quadro, nós temos que tentar. E a União tem que entrar com força, fazendo investimento no combate ao desemprego, aportando recurso para as micro, pequenas e grandes empresas, até numa linha de financiamento, mas, pelo outro lado, também tem que apostar no seguro de emprego. Eu tenho um projeto que eu quero elevar o seguro de emprego até o fim do ano, para que hoje praticamente seja o dobro do que é hoje, seria mais esse período, enquanto tivesse a pandemia, para que as pessoas recebam o seguro de emprego. E o temos também aprovado pelo Congresso, esses dois projetos do auxílio de emergência, o primeiro vai chegar a atender, terá que atender quase 60, 70 milhões de pessoas, e o segundo, que é um complemento que já aprovamos, esperamos que o presidente sancione rapidamente, ele vai atingir mais em torno de 15 a 20, 20 milhões de pessoas. Nós teríamos que, com esse auxílio de emergência, atender em torno de 100 milhões de pessoas, devido à nossa realidade. Eu rezo muito e torço em que as autoridades que têm poder possam investir em parcerias coletivas, em solidariedade. Há um movimento que começou em São Paulo, que já une mais de 4 mil empresários que adotaram o lema não demita. Eles dizem que é possível eles segurarem, claro, para não demitir, fazendo os acordos possíveis. Então, o momento é esse. Buscar caminhos para que as pessoas não sejam demitidas, garantir seguro de desemprego, avançar no auxílio de emergência, que começou a ideia do senador Eduardo Sofrici. Eu repito, nós todos temos que trabalhar para que ninguém perca o emprego, para ninguém tenha redução do salário. Mas vai acontecer, em grande parte, os dados já mostram também, que em torno de 70% das famílias brasileiras já reduziram o seu poder de compra. Então, o desemprego e o poder de compra estão ligados nesse momento. Senador, esta é uma conversa importante e necessária. Mas o nosso tempo é curto e eu preciso concluir. E como fazemos com todos os convidados, eu trouxe uma frase para que o senhor faça uma apreciação, um breve comentário sobre ela. É uma frase emblemática do último presidente do regime militar, o general João Batista de Oliveira Figueiredo. Ele diz o seguinte, se eu ganhasse um salário mínimo, eu dava um tiro no cocô. Dessa frase, porque eu sou de 50, quando deu o golpe militar eu tinha 14 anos. E eu me lembro dessa frase, e lamento a frase. É desconhecer que ali, então, iam morrer a metade dos brasileiros. que a metade dos brasileiros, dos 200 milhões, pode ter certeza que 100 milhões, estou aqui fechando um cálculo, no mínimo 100 milhões depende do salário mínimo. É só ver a Previdência. A Previdência brasileira, 80% é na base do salário mínimo. Oxalá, ainda que nós conseguimos, eu diria, salvar o SUS, calcule aqueles que só defendem o Estado mínimo, se não tivesse o SUS agora. Calcula se eles tivessem aprovado aí, que queriam, a capitalização e acabando com a Previdência Pública. Aí seria assim, seria o fim do mundo para toda a nossa gente. Mas se permitem frases, eu quero também deixar uma aqui. Posso deixar uma? Claro. Eu deixaria a seguinte frase. Sou índio, sou africano, sou europeu, sou budista, sou cristão, sou judeu, sou evangélico, sou católico, sou amarelo, sou branco, sou negro, sou negro. Sou mistura do mundo. Com prazer, com muito prazer, eu digo. Sou brasileiro. A frase foi do Lucas Miggs. Eu achei que é uma frase que diz tudo e mostra essa nossa visão micomênica solidária, de paz, de amor, de justiça, de solidariedade, se cuidar para ajudar a cuidar do outro para que o vírus não passe de um cidadão para outro, seja homem, mulher, criança. Os mais jovens não pegam, não sentem a profundidade do vírus, mas pegam e podem passar para os mais velhos. Eu cuido muito dos idosos. Sou autor do Estatuto do Idoso, com muito orgulho, da igualdade racial, da pessoa com deficiência, foi relator da juventude. E nós temos que ser muito solidários, principalmente nesse momento, com os mais vulneráveis, quilombolas, os negros, que está comprovado nos Estados Unidos, como exemplo, e no Brasil não será diferente. Lá é 12% que são negros, mas você vai ver que a maioria dos contaminados são negros. Aqui no Brasil não será diferente se nós não ajudar uns aos outros. O momento é de, como dizia o grande mestre, eu olho para o céu e lembro, Jesus Cristo, enfim, faça o bem sem olhar a alguém. Faça o bem sem olhar a quem. Senador, agradeço muitíssimo a presença do senhor aqui. Deus ilumine a todos nós que a gente saia dessa situação. Abraço. No próximo bloco, uma conversa interessante com o jovem Gabriel Fajardo. Ele é graduando de Pedagogia da Universidade Federal de Uberlândia. E o seu trabalho de conclusão de curso é sobre movimentos de libertação na América Latina. Até já. O amor do Pai Eterno está presente em todo lugar. E a missão da AFIP é levar esta mensagem adiante. Todos os dias, trabalhamos para que esta devoção chegue até você. E tudo isso só é possível graças à nossa união, aos nossos associados. Reze conosco, ajude a fazer o bem, faça parte desta família de amor. Estamos de volta e agora para conversar com um jovem universitário, Gabriel Fajardo. Ele é da Universidade Federal de Uberlândia, no interior de Minas Gerais. Agora ele está se dedicando ao seu trabalho de conclusão de curso, o TCC, sobre movimentos de libertação na América Latina. É um prazer, Gabriel, receber você aqui. E a gente começa a conversa com uma provocação a partir daquele seu trabalho acadêmico. Olhando em torno a nós, nesse momento que estamos vivendo, você acha que nós precisamos de algum tipo de libertação? Olá, padre. Para mim é um prazer estar aqui. Eu creio que sim. Nós precisamos de muita libertação porque a gente tem que pensar em libertação, a gente tem que pensar na sociedade que a gente está vivendo. essa sociedade é uma sociedade desigual, é regida pelo sistema capitalista que produz desigualdades, que explora o pobre, explora a natureza, e essas explorações oprimem essas pessoas, oprimem a nossa casa comum, geram várias desigualdades, vários males para a gente. Então, eu creio que sim, a pandemia vem, eu penso, e para mostrar mais essas desigualdades, o exemplo é as recomendações da OMS e do Ministério da Saúde que são para a gente lavar a mão com frequência, para a gente ficar em isolamento. Tem gente que não tem água para lavar a mão com frequência, ou uma casa para ficar em isolamento. Então, essas pessoas ainda correm risco. Tem um discurso por aí que a pandemia, o corona, tinha acabado, acabou com as desigualdades, mas na verdade não. As desigualdades elas continuam, elas estão aí. Ainda há a diferença de rico e pobre, elas não acabaram com o coronavírus. Então, a gente fala de libertação nessa perspectiva, né? De se libertar dessas opressões que a terra e os pobres, as pessoas, vêm sofrendo. É interessante você dizer que a ideia de que o vírus acabou com a desigualdade não é verdadeira. Eu gostaria de te perguntar o seguinte, é necessário então agora tomar uma consciência mais profunda dessa realidade que vivemos que muita gente pensa que não existe e chega até a pensar que desapareceu por causa de todo mundo estar em casa quietinho? Acho que nunca deveria ter deixado de lado essa conscientização porque ela é muito importante, né? E tomar consciência também é um ato muito difícil, né? É um ato que é... exige muito da pessoa. Então, porque você tem que ressignificar várias coisas em você, né? Da forma que você acredita. porque você está falando de transformar algo, adquirir essa consciência para poder transformar, né? Essa sociedade como ela está, né? Mas se eu acho que a sociedade está tudo bem, está tudo certo, eu não vou acreditar que ela tem que se transformar. Então, essa tomada de consciência, você tem que ressignificar várias coisas dentro de você mesmo para poder você agir, né? Porque isso é importante para mim, né? Então, vai muito por aí. E é o que o Paulo Freire fala de ter que matar o professor que vive dentro da gente, né? Porque essa ideologia dominante, ela está aqui também, né? Ela está em nós, nós também sofremos preconceito, mas também o praticamos, né? Então, a gente tem que ressignificar várias coisas, tomar cuidado com as nossas ações, né? rever elas e ter realmente uma atitude coerente e que mude, realmente transforme a sociedade, né? Bom, você fala em transformar a sociedade. Nós partimos a nossa conversa falando dos movimentos de libertação que você está pesquisando no seu trabalho acadêmico. Mas eu não posso deixar de lembrar que nesse campo existe muito preconceito. por exemplo, você é um jovem falando dessas coisas, de sistema econômico, de transformação, de conscientização política. Tem muita gente pensando que talvez você seja de um partido político que esteja fazendo propaganda partidária. Você sofre esse tipo de preconceito? Eu tive uma experiência muito ruim, inclusive foi essas semanas que passou. Então, eu estava em uma rede social, né? No Instagram. Eu fiz um texto lá falando sobre... Foi na sexta-feira da paixão, né? Eu estava falando sobre a cruz de Jesus. E aí, alguns perfis fake que se dizem religiosos, católicos, começaram a escrever vários comentários na publicação que eram falando que não, esse Jesus libertador não existe, isso daí, o Vaticano não aprova, né? Tem todo um discurso contra essas formas que rompe com a sociedade, né? Porque a gente está numa sociedade que sempre quer manter a sua reprodução, como ela está, né? Qualquer discurso que tenta romper com essa lógica do status quo, né? De manter o que se tem na sociedade é atacado, né? Então, esse Jesus libertador, ele incomoda demais e... E aí, eu sofri até ataques no chat, né? Do Instagram, né? Falando, ó, vou te denunciar pro seu bispo, né? Como se isso fosse algo proibido, esse discurso libertador, né? Então, realmente, a gente sofre muito preconceito, eu também, enquanto homem gay, né? Tem várias situações de violência, principalmente simbólica, às vezes não verbal, não precisa ser uma violência física também, mas aquela violência simbólica no sentido de, ah, engrossa a voz pra falar, não dança de tal modo, não anda de tal modo, tem vários tipos, né? E graus de violência que a gente tem que estar atento também, a gente não pode aceitar isso, né? A atitude que eu tomei com aqueles perfis fake, que eu havia comentado, é de denunciar, né? No próprio aplicativo e de não dar moral pra eles, né? Porque o que eles querem é atenção, é chamar atenção, então, excluir o comentário e pronto. Que bom que você responde o preconceito com uma atitude mais positiva. Eu queria te perguntar, antes da gente caminhar para o final da nossa entrevista, o que é que você tem feito, Gabriel, nesse tempo aí de pandemia? Então, esse momento, né? Agora eu tô sem aula, então, eu saí de Uberlândia, eu vim aqui pra minha cidade, São Joaquim da Barra, né? Eu falo daqui da casa dos meus pais e eu tenho ajudado eles no trabalho, né? Meu pai é tapeceiro, então, à tarde, eu ajudo ele no serviço e ajudo também minha mãe aqui em casa e vou assim, né? Eu moro aqui, então, eu também tenho que contribuir. Mas eu aproveito também esse tempo pra estudar outras coisas além daquelas obrigatórias da faculdade, Além da minha temática. Agora, por exemplo, esse é um tempo que a gente tá vivendo que é muito atípico, né? A gente nunca viveu algo assim, então, a gente não precisa achar que tá tudo bem, que a gente tá, tem que viver como se tivesse tudo normal porque a gente não tem, né? Tá muito diferente, né? Os tempos são outros, então como que a gente lida com esse tempo também, o que a gente faz com ele, né? Muitos pais estão com as crianças em casa, então aproveitar esse tempo pra brincar com elas é muito importante, né? Tá ali do lado, ajudar, conversar mesmo e tentar se organizar de uma outra forma também, né? Que esse tempo seja proveitoso pra fazer outras coisas daquela que a gente faz no dia a dia mesmo, né? Às vezes ler algum livro, né? Que a gente não tem o hábito de ler, aprender a cozinhar, fazer outras coisas que a gente geralmente não faz no dia a dia. A conversa foi muito boa, mas para concluir eu apresento pra você uma citação e peço que você faça um breve comentário. Eu escolhi uma palavra de Miguel Unamano, um filósofo espanhol. ele diz assim, a liberdade é um bem comum e se todos não desfrutam dela, não serão livres nem os que se dizem como tal. Perfeito, eu acho essa frase uma frase ótima. Me lembra também muito o pensamento do Paulo Freire, né? Ele fala também que ninguém se liberta sozinho, a gente se liberta em comunhão, né? Então é isso, enquanto uma pessoa tá sofrendo, enquanto uma pessoa oprimida, a gente tá vivendo ainda na desigualdade, né? Então a gente tá falhando enquanto humanidade, né? Então a gente tem que ressignificar ainda várias coisas, né? O que a gente faz então pra não oprimir, pra não excluir, pra não segregar essa pessoa da sociedade é o nosso desafio, é o que a gente tem que lutar por igualdade e é igual você perguntou, eu não faço parte de nenhum partido político, né? Eu só tô aqui mesmo enquanto pessoa, enquanto ser humano, pensando outras formas de existir no mundo, né? Formas mais igualitárias, né? Tem nenhum vínculo com, eu não tenho nenhum vínculo com o partido político, mas eu acho que a política é fundamental, né? Ela é super importante, porque toda ação que a gente faz ela é uma ação política, política, né? E ela pode ser ação de libertação ou de opressão, né? Então a gente tem que ficar atento a tudo isso. Gabriel, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui no programa. Rafael, muito obrigado pelo convite, pra mim é um prazer, eu fico muito honrado de estar aqui participando do programa e sucesso. Eu agradeço também você que esteve conosco. Muito obrigado. Até a próxima. e a próxima. E aí Legenda Adriana Zanotto